Desde o anúncio de The Amazing Digital Circus, todo mundo já esperava uma série repleta de insanidades, loucuras e sérios problemas mentais no maior estilo SMG4. E senhoras e senhores, esse piloto não decepcionou em absolutamente nada, porque o nível de loucura aqui tá simplesmente maravilhoso. E esse novo mascote, que não fica pronto nunca... Este é o novo mascote do canal, que vai representar o Dust Mooney nos vídeos. Quem criou esse avatar foi Cry Little Chip, uma amiga nossa. O link para o Instagram dela está na descrição desse vídeo. Vamos começar pelo básico. O incrível ciclo digital é uma pequena área de terra plana localizada no meio do grande vazio. Ou seja, bem-vindo a um pedaço de terra plana do qual você não tem como escapar, e se cair da borda, digamos que não vai ser nada agradável até alguém te salvar. Isso se alguém for te salvar, né? Bom, esse lugar parece ter algumas regras bem interessantes, como por exemplo, o fato de que quando um ser humano entra nesse mundo, ele acaba perdendo as suas memórias, sendo incapaz de se lembrar de quem é, o seu nome e possivelmente de muitos outros detalhes importantes. Mas ainda assim, quem entra parece manter os conhecimentos básicos que adquiriu ao longo da vida, e também parece lembrar de um ou outro detalhe sobre como chegou nesse mundo. No caso da nossa protagonista, ela lembra que a última coisa que fez foi colocar um fone de ouvido estranho, e daí lascou. Moral da história? Não use equipamentos eletrônicos desconhecidos e altamente suspeitos. Fim do vídeo, tchau! Tá legal, tá legal? Eu falo um pouco mais sobre a série. Como segunda regra, ou simples observação mesmo, vemos que esse pequeno reino com uma tenda que é bem maior por dentro, é regido pelo Ken. Um apresentador levemente perto da cabeça, que possui um poder imenso sobre quase tudo que existe nesse reino. Ou seja, cuidado com ele, porque raramente algo acaba bem quando temos um maluco quase onipotente presente. A terceira observação seria que nesse mundo você possui um corpo novo, definido por Deus sabe o quê. Porque até agora não sabemos praticamente nada dos personagens, tirando uma breve olhada nas suas personalidades. Então, vai saber como os corpos foram definidos. Só sei dizer que a protagonista parece ser uma das mais sortudas por ter um corpo inteiro, em vez de um que parece facilmente desmembrável. Não que um corpo que se divida seja um problema, o Buggy já provou que é bem útil. Só que às vezes pode ser um tremendo problema, possui seus prós e contras, e no episódio 1 a gente viu todos os contras praticamente. Oh, Deus! Oh, Jesus! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Regra número 4, e pra mim a mais perigosa. Você não pode xingar nesse mundo. Todo palavrão que você me falar vai ser na mesma hora bipado por uma censura. E meu amigo, como eu amei, e como eu me preocupei com isso. Amei porque eu simplesmente amo censuras desse gênero. Simplesmente você bipar um palavrão tem um aspecto muito cômico em certas obras. Por outro lado, eu sei que eu não conseguirei viver num mundo assim. Só imagina, eu falo muito xingamento nos meus vídeos. Imagina eu não conseguir falar, não sei... Fênix, para de me censurar! Ah, ok. Vamos continuar. Aqui temos a quinta e mais interessante das regras do local. Por mais louco que seja esse lugar, e louco com L maiúsculo, você não pode quebrar, mentalmente falando. Loucura leve e até mesmo moderada tá de boa, mas aparentemente se você chegar no ponto de loucura em que você começa a questionar o sentido da sua própria existência, ao mesmo tempo em que a sua identidade se perde nessa loucura toda, você acaba por se tornar um ser abstrato. Vulgo isso aqui. O conceito de se tornar abstrato nessa obra é simplesmente genial. Até porque deixa algo bem claro. A forma dos personagens, de alguma forma, pode representar reflexos dos seus psicológicos, sendo em geral ou possuindo somente algumas características que representam certos aspectos do personagem. E justamente por isso que quando a mente deles atinge um limite, atinge um ponto de ruptura, ele se torna algo completamente abstrato. Porque uma vez esse ponto, não resta mais nada na sua mente. Seus objetivos, identidades e pensamentos mais profundos acabam por se misturar e se perder no grande oceano de loucura que a sua mente vem a se tornar. E com tudo isso, o que resta na sua mente agora é a mais pura loucura. Que por sua vez, não pode ser representada de maneira concreta. E com isso, a sua forma acaba por se tornar algo abstrato, que seria a única forma de representar fisicamente a loucura. Eu posso estar exagerando aqui na interpretação das formas, mas até agora me parece algo viável. Vamos esperar pra conhecer mais os personagens e então descobrir se eu tô certo ou se eu só tô viajando de novo. E por falar nos personagens, vamos dar uma olhadinha neles. O Kane é maluco, quase todo poderoso e praticamente o regente do circo digital. E tirando o fato de ele ir como um completo maluco que só quer se divertir e criar um bom entretenimento, ele não parece ser má pessoa. Na verdade, ele facilmente poderia ser o mocinho dessa história. E dá pra pensar isso uma vez visto o papel que ele desempenhou ao longo do episódio. Criando uma pequena aventura pros personagens terem o que fazer e assim manterem as mentes ativas e estimuladas. O que por sua vez, ajuda a evitar a loucura e impede que eles se tornem seres abstratos. Apesar de todas as suas intenções não serem lá as mais claras ainda, ele parece ser um cara bonzinho, só que meio pancada. Com os demais personagens, temos Kangol e Kinger, que parecem ser os mais mentalmente instáveis do local. A Kinger passou o episódio inteiro deprimida por terem quebrado a sua máscara de comédia, o que acabou fazendo ela ficar meio que presa no modo tragédia. Fora isso, o corpo dela é composto só por uma fita, o que por sua vez, pode representar que ela é alguém frágil e de emoções fortes. Ou ela simplesmente é dramática mesmo, vai saber. Já o Kinger é o humano que tá nesse local há mais tempo, ou pelo menos é o mais antigo que não se tornou abstrato. E sinceramente, eu acho bem difícil falar se ele tá ou não perto de se tornar um ser abstrato. Até porque, sim, ele é completamente perto da cabeça. Só que ele também tem muita sanidade remanescente, ao mesmo tempo que a identidade dele não desapareceu no oceano de loucura que pode vir a ser a cabeça dele. Quanto à forma dele, ele é um agacete de adreias com um manto de rei, dois globos oculares enormes e um par de mãos flutuantes. Vai entender o que você passa na mente do designer dessa obra, né? Então, temos a Zobo. Zubo. Zobo. E essa aqui tem uma bela vibe de adolescente de mal com a vida. Ou jovem adulta de mal com a vida. Ou gótica de mal com a vida. Enfim, ela parece alguém que tá de mal com a vida, e julgando pela forma dela, ela parece uma peça de arte moderna complexa e que com certeza não foi criada com o auxílio de drogas recreativas. E se eu tivesse que chutar, ela possivelmente é uma adolescente ou jovem adulta que tem problemas em casa e gosta de se expressar através da arte. E sim, essa informação foi tirada completamente da minha bunda e me surpreenderia muito se eu tivesse certo. Mas vai saber, né? Não seria a primeira vez que o design dos personagens esconde uma porrada de informações a respeito deles. Agora, vamos pra Hagatanga. Digo, pra Hagata. Essa boneca de pano fofinha aqui se mostrou a personagem mais simpática e gente boa do local até agora. Tendo ajudado a nossa protagonista a não surtar no seu primeiro dia, ou pelo menos tentado, e explicado a ela coisas que o Kane acabou deixando de fora da sua breve explicação. Quanto a como ela era anteriormente, eu não tenho a menor ideia. Mas possivelmente ela sofreu alguma coisa que prejudicou um dos seus olhos. E por ser uma boneca de pano, talvez alguém tenha tratado ela tão bem quanto um desses objetos. E que por sua vez, quer dizer, chama a polícia. Mas é aquilo, não dá pra dizer quase nada deles por enquanto porque não temos muita informação da obra, né? É, assim, o primeiro episódio, meu Deus. Eu que devo estar levando tudo muito longe. Agora, vamos falar do Jax. Esse é de longe o personagem mais interessante da obra até agora, e de cara ele já é o meu favorito. E por que, você me pergunta? Porque ele tá simplesmente cagando baldes e ligando apenas pro seu próprio entretenimento. Se a aventura do dia pode ser de alguma forma entretenimento pra ele, ele participa. Se ajudar alguém for interessante, ele vai lá e ajuda. E se ele tá entediado, ele vai lá e banca o trouxa. Como, por exemplo, atirando um amigo no buraco com uma bola de boliche. Tremendo trouxa, bem filho da mãe, adorei o cara. Agora temos o Kofmo, que não é muito importante, a gente fala dele depois. E por fim, temos a Pomnen, a nossa protagonista que simplesmente spawnou no meio da apresentação de abertura do episódio. E após alguns minutos nos quais o Kane deu uma breve apresentação sobre onde ela se encontra, e após decidirem o nome dela na base do caça-níquel, o dentadura aqui decidiu criar uma aventura de boas-vindas pra ela. A aventura é essa que se chama Reúna os Gloinks, que são essas criaturinhas que infestaram o circo e roubam tudo e todos que encontram. E eles acabaram sequestrando a Zubble, justamente quem não queria participar de uma aventura interna. Que coincidência ter sido ela, né? Coincidência? Acho que não! Bom, com essa temos duas missões. Salvar a Zubble e pegar todos os Gloinks. Bateu vai pro Pokémon aqui? Uma bela aventura. A aventura é essa pra qual a maioria tá cagando. Por que a Pomnen decidir atrás do Kofmo? E por que ela decidir isso? Porque o reizinho aqui mencionou que ele tinha ficado maluco e vivia falando sobre uma saída. Com isso, o coelho deixa os dois incompetentes responsáveis pelo resgate e vai com a palhacinha e a boneca de pano atrás do palhaço. Tururururu Comercial Ei, você! Sim, você mesmo! Está cansado de perder tempo esperando uma dublagem oficial que pode nunca chegar? Sim! Está cansado de perder piadas que só fazem sentido na dublagem oficial em inglês? Sim! Está cansado de ser horroroso? Sim! Pera aqui! Bom, nesse caso eu tenho a solução pra todos, menos o seu último problema. Porque eu te apresento o método Beway. Senhoras e senhores, este curso de inglês pode ensinar desde o básico até o avançado. Se você não sabe nada, tá na hora de aprender. E se você já sabe um pouco, tá na hora de dominar essa língua de uma vez por todas e usá-la pra algo que realmente importa. O mercado de trabalho? Ah, não, meu caro personagem genérico. Usá-la pra o que realmente importa significa usá-la pra ver séries na sua dublagem original em inglês. Deem uma chance ao Atro Beway e apoiem muito este canal horroroso para conseguir continuar postando seus vídeos medíocres. Dito isso, tenham um ótimo dia e voltem a acompanhar seu apresentador que é um completo incompetente. Como é que é? Ah, droga, ele me ouviu! Ok, onde é que eu tava? Ah, sim, o palhaço. Ele tava trancado no seu quarto, mas pra nossa sorte, o coelho tem a chave do quarto dele e de todos os outros quartos do local, o que é meio preocupante, mas a gente releva isso por enquanto. No momento em que eles abrem a porta, eles acabam por se deparar com... isso. Então, lembra que eu falei que o Kaufman não era muito importante? Acontece que a personalidade dele realmente não é muito importante mesmo, já que na primeira vez que ele aparece pessoalmente, ele já se tornou um ser abstrato e acaba por se tornar a ameaça do episódio. E por pura sorte, ele acaba lutando contra a Rainha Gloink, com a qual ninguém se importa. Nesse meio tempo, a boneca de pano começa a dar glitch depois de ser atacada pelo palhaço monstro. E uma vez caída no chão, a Pomni até iria ajudar ela. Só que quando tentou, a mão dela começou a dar glitch só pelo contato. Então, ela ficou assustada e acabou fugindo. Aí, na sua fuga, ela acaba se deparando com uma porta de saída, e depois de correr pelo que parece ser corredores baseados no mundo real, que destoam muito do restante do circo, ela acaba se deparando com... isso. Hum, um computador sinistro com um fone de ouvido terrivelmente suspeito? É, possivelmente foi por aqui que ela acabou entrando no plano digital no qual se encontra atualmente. E seguindo um pouco mais, ela acaba caindo direto no vazio. Pela cara dela, ela parecia estar vendo o tudo e o nada. O que foi e o que será. Todo o conhecimento do universo estava à sua disposição. Ah, come on! É, o que quer que ela estivesse vendo, o Kane tirou ela de lá antes que a mente dela entrasse em colapso. Fosse por bem ou fosse por mal, o Dentadura agiu. E uma vez ali, o Kane resolveu tudo com um simples estalo de dedos, mandando o palhaço pro porão junto com os demais personagens que haviam se tornado abstratos no passado. E se você olhar bem pra cena do corredor, você consegue ver imagens deles com um X nas portas nos quartos que antigamente eram deles. O que já ajuda a ter uma ideia de como eles eram antes de se tornarem essas coisas aqui. E falando no palhaço, tem um ponto bem interessante no quarto dele. Mais especificamente, nesse quadro bizarro aqui. Esse quadro tem uma mensagem bem clara. What did the exit say to the clown? No caso, o que a saída disse pro palhaço? Se fizesse o Metro B-Way, não precisaria que eu explicasse, né? Hehe, olha o merchan aqui. No caso, sim, isso poderia ser só uma piada que a gente não consegue ver uma das letras, escrita em um quadro, em meio à loucura de um palhaço que tá lentamente se tornando um ser abstrato. Mas também poderia indicar que tem algo de muito maior relevância por trás da porta de saída. Que mesmo não levando a uma saída de fato, nos levou ao que parece ser uma representação bem fiel do mundo humano e do possível ponto de entrada que trouxe a Apomne pro mundo digital. Então, é, por hora pode ser só uma piada incompleta, mas daqui a poucos episódios pode ser algo muito maior. Vamos esperar pra ver, né? Ok, onde é que eu tava? Ah, sim. Com tudo isso, o episódio acaba e o pessoal recebe um belo de um banquete ao estilo Nintendo 64. Não que eles precisem comer, aparentemente. E acabamos com a Apomne claramente surtando com a nova realidade que ela vai ter que encarar daqui pra frente. Tadinha da Apomne, vai precisar de muita terapia depois disso acabar. Ok, com tudo isso eu quero mencionar dois pontos. Primeiro, o Kane disse que ali ele poderia observar a todos com as suas centenas de olhos que tudo vem. O que poderia indicar uma quase onisciência da parte dele. Mas ele acabou simplesmente não usando esses olhos ao longo de todo o episódio. Então, mesmo ele sendo quase onipotente naquele local, não significa que ele use o seu poder de maneira muito inteligente. O que, por sua vez, poderia significar que pode ter muita coisa acontecendo naquele circo que ele não saiba. Como, por exemplo, essa coisa estranha que apareceu no trailer. E segundo, lembram que eu mencionei que o Jax era um dos personagens mais interessantes da obra? Então, isso se deve ao fato de que foi ele que moveu a trama do episódio quase que por inteiro. Foi ele que separou os protagonistas colocando os dois mais incapazes como dupla de resgate, até onde ele diz ele tem as chaves pra todos os lugares daquele circo, ou pelo menos pros quartos dos personagens, e ele disfarçou quando viu os glonks dando glitch. Fora que ele só seguiu pro buraco atrás dos demais pra se esconder do nosso palhaço abstrato. Tem algo nesse coelho e eu tô ansioso pra descobrir o que é. Você é intrigante, meu caro. Olha que coelho safado! Todos os coelhos oxos sem vergonhas! Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu realmente queria ser pego de surpresa por essa obra, e justamente por isso eu evitei ver qualquer vídeo ou conteúdo a respeito dela até o seu lançamento, com a exceção dos trailers. E eu devo dizer, a série não decepcionou em absolutamente nada. Ela é tão insana quanto eu esperava, e possivelmente vai se mostrar até mais insana do que todos esperávamos. Mas enfim, por hoje é isso. Deixe o que nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust, e até a próxima aventura insana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.